Música Eu só tenho a agradecer a toda a organização, ao Ingo, por estar promovendo isso, porque na verdade a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente está sendo ajudado. Isso é que é a grande verdade. É o tipo de iniciativa sensacional, esse Instituto Ingo Hoffman, que é, olha, o Ingo já fez muita coisa boa, mas eu acho que é a coisa mais importante que ele já fez na vida dele, é muito legal, é um exemplo para o Brasil inteiro. Música O evento foi um sucesso, eu só posso agradecer de coração mesmo, todos os pilotos, os participantes, os convidados, a Vicar que cedeu o espaço, então foi um show de bola, e a arrecadação vai ser durante o Instituto para uns três meses, isso é o melhor de tudo. Música Cara, nós estamos abrigando famílias desde abril de 2007, são 11 anos já abrigando famílias, Nesses 11 anos, o número de crianças atendidas passou de 11 mil. A gente pensar que cada criança tem pelo menos um acompanhante, ou dois, os pais, são mais de 30 mil pessoas. Música Música Música